Descendentes, a Ilha dos Perdidos Capítulo 12, um ponto para o time. Jay foi embora do castelo da Barganha. Já era quase de manhã. Ainda estava escuro, mas dava para ver Vulto circulando pela ilha. Ele sentiu um calafrio, seu caminho pelas ruelas sombrias da cidade, passando pelas árvores sem folhas e edifícios de fachadas carcomidas, abandonados e sem esperança, assim como as pessoas que lá viviam. Jay apertou o passo. Ele não tinha medo do escuro. Na verdade, dependia dele. O garoto fazia melhor seu trabalho à noite, mas ele nunca iria se acostumar com a aparência da ilha na escuridão. Jay trabalhava enquanto todos estavam dormindo e podia ver o mundo ao seu redor com clareza, como ele realmente era. Ele sabia que a ilha e a cidade e as árvores sem folhas e as fachadas arruinada eram sua vida. Não importava o que seu pai e outros vilões tinham vivido. Aqui não havia glória. Nem mágica, nem poder. E que eles poderiam ter, ser ou conhecer. Não importa o que Mal pense. Jay chutou uma pedra que tinha despencado de um dos preciso decrépitos e um gato irritado miou para ele das sombras. Ela se acha. Mal jamais admitiria sua derrota, especialmente com aquele mau humor. Ela era tão teimosa. Praticamente delirante. Em momentos como aquele, Jay percebia claramente os efeitos de a amiga ter sido criada por uma vila maníaca. Ele não culpava Mal por não querer contestar a mãe. Afinal, ninguém ousaria. Mas não havia a menor possibilidade o cetro de Malévola estar na Ilha dos Perdidos. Mesmo se estivesse, Jay e Mal nunca o encontrariam. Jay balançou a cabeça. Olho de dragão? Tá mais pra olho do desespero. Aquele corvo é maluco. Quem sabe por ter ficado literalmente petrificado durante 20 anos. Deu de ombros e virou na esquina da rua onde morava. Ele tentou esquecer, esperando, e torcendo, para que Mal fizesse o mesmo. Ela tinha seus caprichos. Mas eles nunca duravam muito tempo. Essa era a melhor característica de Mal. Ela ficava agitada com alguma coisa. E no dia seguinte se lembrava mais. E eles se davam bem apenas porque Jay havia aprendido a lidar com ela. Quando finalmente solucionou o último quebra-cabeça dos correntes e fechaduras roubados que protegia sua casa, os ladrões eram os mais paranoicos em relação a ladrões. Ele empurrou a barulhenta porta de madeira podre e entrou. Um pé de cada vez. Passe o peso do corpo a cada passo. Fique próximo da parede. Jay? E você? Caramba! Seu pai ainda estava acordado, cozinhando ovos com seu papel lago no ombro. Será que Jafar estava preocupado por seu filho ter passado a noite fora de casa? Estaria ele intrigado para saber onde ele andou, ou com quem, ou porque ainda não tinha chegado? Até parece. Seu pai só tinha uma coisa em sua mente, e Jay sabia exatamente o que era. Qual foi a bolada da noite? Perguntou Jafar com avidez enquanto colocava seu prato em cima da mesa, perto de uma pilha de moedas que serviam como dinheiro na ilha. A mesa era onde Jafar praticava sua atividade favorita, contar seu dinheiro. Havia uma pirâmide de moedas enormes sobre a mesa, mas Jay sabia que não era o suficiente para satisfazê-lo. Nada era. Belo pijama, disse Jay, caçoando. O truque com seu poiai era continuar se movendo, ficar de pé e, acima de tudo, evitar responder a perguntas, pois nenhuma resposta estava certa. Quando não se podia vencer, era melhor nem jogar. Se não era desastre garantido. Cara, o melhor amigo do meu pai um papagaio. Preciso dizer mais alguma coisa? Belo pijama. Tagarelou lago. Belo pijama. Jafar estava usando um roupão gasto sobre seu pijama estampado com pequenas lâmpadas. Se 20 anos tinham deixado um corvo congelado maluco, 20 anos de vida na Ilha dos Perdidos haviam destruído a fama do antigo grão-vizir de Agraba, junto com sua grandiosidade e pompa, pelo menos, a pompa que seu pai achava que tinha. Assuntuosas vestimentas de seda e veluda tinham dado lugar a uma maltrapilha calça desgastada e a uma camisa com manchas de suor impregnada com o cheiro forte de sua loja, estrategicamente localizada em frente aos estábulos. A barba negra e lustrosa agora era grisalha e cheia de falhas. Havia ainda a barriga saliente, claro. Iago parou de chamá-lo de sultão, afinal Jafar agora se assemelhava ao antigo adversário em tamanho. Todavia, para ser justo, é preciso ressaltar que o próprio lago parecia acabado. Lembrar alguém que tinha chegado agora mesmo de uma noite inteira de farra. Em troca, Jafar chamava seu colega emplumado de nomes que ele não conseguia repetir de jeito nenhum, mesmo sendo um papagaio. Jay odiava o pijama de seu pai. A roupa era um sinal do quanto eram decadentes. A flanela estava tão gasta em alguns lugares que dava para ver os pneuzinhos da barriga de Jafar sob o tecido. Jay tentava não olhar, nem mesmo agora sob a luz mínima da madrugada. Seu pai ignorou as piadinhas sobre o pijama. Já tinha ouvido tudo isso. Ele saboreou seu lanche sem oferecer nenhuma mordida para Jay. Vamos lá, anda logo. Qual o butinho? Deixe-me ver. Jay olhou para o tapete enrolado no canto da sala, atrás mesa, e bocejou. Inutilmente. Ele sabia que não havia jeito de fugir de seu pai agora. Esvaziou os bolsos relutante, um sapatinho de cristal quebrado. Peguei de uma das netas de Madame Tremaine. Com um pouco de cola, dá para conseguir um bom preço. O sapato quebrado de salto baixo espatifou-se no momento em que bateu na mesa. Jafar ergueu uma sobrancelha. Tá? Supercola? Jay continuou. Uma das coleiras de Lucifer. O chaveiro de pistola de Rick Ratiff. E veja, um olho de vidro de verdade. Estava coberto de restos de algodão. Só está um pouco usado. Peguei de um dos piratas. Ele o levantou na altura do próprio olho e deu uma mirada. Mas logo afastou, abanando o nariz com a mão. Por que os piratas nunca tomam banho? Prazer. Meu nome é Chuveiro. Eles nem estão mais em alto mar. O garoto rolou o olho pela mesa em direção a seu pai. Lago emitiu um som curioso. De sua parte, Jay esperava o inevitável. Jafar mexeu de leve nos itens e suspirou. Lixo. Lixo. Paurou o lago. Lixo. Mas é só isso que tem nesta ilha. Argumentou Jay, se apoiando na pia cozinha. Ilha dos restos, lembra? Seu pai lhe dirigiu um olhar severo. Você foi até a casa dos de Ville e não pegou nem um casaco de pele? O que fez a noite toda? Ficou babando na filhinha da malévola? Jay revirou os olhos. Pela milésima. Não fui eu que fiquei trancado no closet. Assim que disse isso, ele se perguntou porque não tinha pensado nisso antes. Precisa se esforçar mais. E aquela princesa? Aquela princesa? Aquela que finalmente saiu do castelo? Ah sim, ela. Esqueci. Jay colocou a mão no bolso de sua calça jeans, tirando um colar de prata com um pingente de maçã vermelha. Era tudo que ela tinha. Estou dizendo, até os castelos neste lugar são um lixo. Jafar colocou seus óculos e examinou a joia. Sua vista não era mais a mesma, e as costas doíam por causa do peso de sua própria barriga saliente. Nem mesmo os vilões estavam livres das desvantagens de envelhecer. Um colar de vidro. Na minha época, nem os escravos usariam isso, muito menos uma princesa. Não é exatamente o grande troféu que estamos buscando. Ele atirou a bijuteria de lado, suspirou e deu mais um biscoito para Lago. Troféu. Disse Iago, cuspindo as migalhas do biscoito. Grande troféu. Jay suspirou. O grande troféu. Era que um dia seu único filho encontrasse um carregamento tão grande de ouro que Jafar nunca mais precisasse cuidar da loja de tranqueiras. O fato de a Ilha dos Perdidos ser um monte flutuante não importaria mais. De alguma forma, Jafar acreditava que o grande troféu estava logo ali na esquina, com uma recompensa que o recolocaria em seu justo lugar de feiticeiro, com todo o poder e a pompa decorrentes disso. Que ilusão! Mesmo que um tesouro assim existisse, será que ele poderia levá-los de volta aos bons tempos, ou libertá-los da prisão? Como se um objeto ou uma joia ou moedas de ouro pudessem desfazer todo o estrago que pessoas como Jafar haviam feito, levando ao desterro e à criação daquele lugar. O grande troféu. Seu pai era tão louco quanto mal havia sido naquela noite. Jay fez que não com a cabeça. De repente ficou estático. Ideia. Espera aí. O que mal dissera naquela noite mesmo? Que o corvo achava que o cetro mágico de Malévola, o olho de dragão, estava escondido em algum lugar na ilha. Se ele estivesse dizendo a verdade, e se Jay pudesse encontrá-lo, seria o maior prêmio do ano. Do século. Ele pensou. Seria possível? Seria assim tão fácil? Será que seu pai estava certo ao se prender a uma última esperança por algo melhor depois de todos esses anos? Não. Jay esfregou os olhos. Tinha sido uma noite longa. Não era possível que aquela coisa estivesse na Ilha dos Perdidos. Não havia nada poderoso por lá, nem coisas. E mesmo que estivesse por aqui, por mais que fosse, a barreira sobre a ilha mantinha toda a magia fora. O olho de dragão era só um nome bonito para uma bengala. Como ele havia dito a mal, era um esforço inútil. Era melhor que tentassem se infiltrar em um dos navios dos duendes que ia para Auradon. Não que eles quisessem morar lá. Talvez a gente pertença à Ilha dos Perdidos, dos Restos, dos Esquecidos. Talvez seja assim que a história deve ser. Mas quem vai contar a novidade para o meu pai? Jay observou enquanto seu pai voltava sua atenção à pilha de moedas. Contá-las o deixava calmo de um jeito que seu filho jamais entenderia. Jafar estava assoviando e olhou para cima quando percebeu que Jay o observava. Você conhece a regra de ouro? Disse seu pai enquanto acariciava o dinheiro. Com certeza. Boa noite, pai, disse Jay, dirigindo-se ao tapete gasto embaixo das prateleiras nos fundos, onde ele dormia. Quem tem o ouro dita as regras. Era nisso que se pai acreditava e embora Jay nunca tivesse visto ouro em toda a vida, ele fora ensinado a acreditar nisso também. Ele só não sabia se havia ouro para ser encontrado. Não na Ilha dos Perdidos. Ainda assim, conforme se acomodava no tapete duro que lhe servia de cama, ele tentou imaginar como seria achar algo de tanto valor. O grande troféu. Ele dormiu e sonhou com seu pai transbordando de orgulho em seu pijama feito de ouro. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal. Deixe seu like para apoiar o canal.